O que é o Google Analytics? O Google Analytics é um sistema gratuito de monitoramento de tráfego que pode ser instalado em qualquer site, loja virtual, blog, sistemas web e aplicativos. O objetivo principal do Google Analytics não é apenas saber quantos usuários acessam o seu site, e sim de que forma esses usuários se comportam a navegar pelas diversas páginas, fazendo com que você possua todos os dados necessários para conhecer o seu público. É com base nas informações coletadas através do Google Analytics que se pode analisar se os visitantes de um determinado site estão tendo um comportamento esperado da sua estratégia de marketing ou até de vendas. Dados sobre tráfego da sua página, localização dos seus visitantes, canais de origem e informações em tempo real do que está acontecendo no seu site, são uma fração do que pode ser conferido na ferramenta. Acompanhar o comportamento do seu público é importante em diversos níveis, mas vamos apontar por aqui alguns exemplos relevantes para qualquer negócio. Primeiro ponto, entender o melhor horário para suas ações. Saber os dias do mês, da semana ou até mesmo as horas que seus visitantes mais utilizam no site. Com esses dados, além de poder programar ações como uma oferta, é possível saber também o que não fazer nos momentos de pico, como ajustar qualquer função no site, pois isso levaria à instabilidade e queda nos frequentadores. Segundo ponto, descobrir por que os usuários saem do seu site. Analisar a taxa de rejeição. Ou seja, quantos dos seus visitantes abandonam o seu site sem ao menos visitar as páginas ou produtos do seu site? Se você vende um serviço e o seu site não está gerando vendas, você já sabe que tem alguma coisa errada. Mas, analisando esse dado, fica mais fácil entender se o problema está na página ou no serviço apresentado em si. Terceiro ponto, verificar quais os dispositivos que os usuários mais utilizam para acessar o seu site. Hoje, é imprescindível que as suas páginas estejam otimizadas para o mobile ou smartphones. Essa é, inclusive, uma das questões que podem prejudicá-lo nos resultados de busca, caso não esteja de acordo com as diretrizes do Google. Mas, além disso, é possível que você precise investir mais em mobile ao longo do tempo. Ou até mesmo que, para o seu negócio, faça mais sentido desenvolver aplicativos ou ações para mobile e não mais para desktop. Mas isso depende muito do seu público e o que você oferece de produto ou serviço. Analisando o seu tráfego por meio do Google Analytics, é possível saber qual dispositivo tem sido mais utilizado por seus visitantes para acessar o seu site. Agora que você já sabe a importância do Google Analytics, que tal fazer a instalação dele? No próximo vídeo, eu vou explicar como você pode criar uma conta e instalar ele no seu site, seja em Wordpress, um HTML, um Java, enfim, qualquer tipo de site. Caso tenha dúvidas, coloquem aqui nos comentários que ajudamos vocês no que for possível e ao nosso alcance. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo!